O louco O louco nem eu Nem eu pensei que é zumbi Olha essa visão da cidade Provavelmente Achei 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 Nossa tem dois Nossa tem três É um time Morri Música E falei galera Beleza aqui quem fala é Thiago Ozaki do canal Thiago Ozaki Pessoal estamos aqui Hoje com uma série nova no canal Que é sobre esse magnífico Jogo aqui que é chamado de pub É mas estamos aqui com um pub De pobre tá ligado é o pub Que era Android e agora veio Eu não sei o que aconteceu lá Fizeram uma atualização para PC E eu resolvi estar aqui no PC E eu estou jogando com os amigos aqui É muito divertido e o jogo é muito leve Para quem quiser fazer download vai estar aí na descrição E o objetivo desse vídeo É que eu estou apresentando para vocês Uma futura série nova aqui no canal Vai ter diversos episódios na semana Eu estou pretendendo fazer um episódio por dia Desse jogo Cada episódio vai ter aí uma duração de 25 a 30 minutos E como vocês podem ver tem três personagens aqui O meu é o Ozaki né Aqui do meio E estamos aqui hoje com o Minos também E com a Yakus O Minos é um amigo meu aí do League of Legends Se apresenta aí Minos Aí beleza Aí tá o Minos ele se apresentou Ele é como um... Tá ligado? Tipo quando ele aprende a falar Quando ele aprende a falar não para mais Estamos aqui também com... Estamos aqui também com o Abraão Que é o... Aqui no jogo tá como a Yakus Porém eu chamo ele de Abraão Uma galera conhece ele como Abraão Ele é organizador de times de League of Legends Para quem não conhece esse trabalho dele Vai estar aí na descrição também O link da página da Psycho Rangers Que é a organização onde ele forma times amadores para League of Legends Se apresenta aí Abraão E aí galera Tá aí o Abraão Então a gente vai iniciar aqui né Pra gente ver como que a gente vai aprender junto aqui Porque eu também não sei muito do jogo não Minha conta é bem nova Então a gente vai iniciar aqui E a gente vai ver Que merda é que vai dar Vamo lá Eu vou mudar pronta aqui Sim Esse vídeo aqui vai pra SBT né mano Vai pra SBT Vai na Grobo Vai pra Grobo Vai pra Grobo Dá pronta aí, dá pronta início Isso aí Vai faltar eu com a mistura aqui Vai, vai, vai Pera aí, por que que vocês estão com a máscara igual, olha Que da hora A camisa igual, a máscara igual Ganhou não, ainda são máscara? Eu não ganhei, sei lá Não sei, talvez eu tenha ganhado e não sei como é que coloca Olha, vem cá E a Bruno consegue subir aí, tá com dificuldade? Que me ajudia? Eu sou, eu subi aí já já Calma aí Papai te ajuda aqui se quiser Dá pézinho aí Dá pézinho Porque tem um filhão mais no meio aqui, tá ligado? Eu não consigo subir não Calma aí Calma aí Calma aí Ó, sempre que começa todo mundo quer tentar subir nesse trem Viu? Vamo lá, o presidente Pô, pra quem não conhece A gente inicia desse jeito aqui ó É... A gente tava naquela ilha Lá atrás Que não dá pra ver agora O pit já tá bem longe E... O objetivo vai cair nesse mapa aqui E... A gente tem que ser os últimos, né? A sobreviver Nessa ilha aqui vai ter diversas armas e tal E vai ter um círculo marcando onde a gente tem que estar Se a gente sair fora desse círculo a gente morre por um gás tóxico Ah, pula Cês já pularam? Eu vou pular então Pulei, pulei Cai pra gente estar vindo Olha o mapa Olha o mapa Olha o mapa É... Questões adaptativas, né? Questões de amizade É, num bar Cara, eu caí longe pra caralho Cai sozinho aqui na cidade Cai... Eu não, eu caí aqui também É, eu vou passar... Eu vou passar logo nessa torre aqui pra ver se... Se eu acho alguma coisa Eu caí junto contigo aqui na cidade aqui Eu vou... Qual caso é que tu vai nascer? Eu vou na... Na frente aqui na direita Ué, eu vou nessa torre não Vê se não tem o... Vê se não tem o... Vê se não tem mais sniper nessa torre aí Acho que tem mais pistola Ah, é, né? Normalmente essas armas ficam na... Na torre Ah, eu tô com 2x, tá? Só pra usar aí Tô com 2x Ah, tem um bullet level 2 aqui dentro Tá bom, good Peguei um rifle aqui já, véi Tem algum BM4 aí, alguma K Se tiver, me avisei que eu tô sem arma Tem MP5 e usa Onde? Onde é que tem MP5? Aqui onde eu tô, aqui Pô, vai ter pegou todas as balas também aí, tu me... Ah, é, é... Aqui dentro, aqui dentro Aqui dentro do... Do container Eu já peguei uma mochila Nossa, achei rifle e achei a mochila nível 2 Descer, eu tô sem arma nenhuma Ó, pro pessoal que tá assistindo é... O objetivo é... Ganhar o jogo, tipo... É nosso grupo aqui, ó Já que tem só nós 3 Ser os 3 últimos a sobreviver É... Vou explicar um pouquinho sobre o jogo É... Aqui no mapa tem esse círculo É... O objetivo é ficar sempre dentro desse círculo branco É... Por um gás... Que vai... É um gás tóxico Que vai... Que mata a gente e vai fora do círculo Combrou, me dá munição aí A gente tem aqui É o famoso, olha o gás, tá ligado? Olha o gás Olha o gás Tem que sair, velho 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 Ô zack, segue o ponto aqui Por onde a gente tá indo Vem cá Segue por onde a gente tá indo aqui Achei uma... Achei uma... Achei uma submetralhadora Sai daí, velho É que é bom pra vocês lá morrer Tô indo pra uma torre aqui Vocês tá com uma arma, pelo menos? Eu tô com um rifle e uma sniper e uma MP5 Só que 30 balas só Não tem mais balas Passou gente aqui, eu já Passou? Relaxando, não passou não Caralho, eu jurei que era tiro isso aqui, velho Achei uma submetralhadora Olha a caixa caindo lá Eu vou direto pra aquela caixa Será que vai dar bom? Tem uma caixa caindo lá em cima, tá vendo? Onde? Aqui no... SE165 Olha pra cima SE165 Tá caindo de trás da árvore Eu vou direto pra ela Nossa, eu tô vendo Pode ser que só eu tô vendo, tá ligado? Eu tô vendo, eu tô vendo Tá vendo? Pode ser que a galera não tá vendo Porque tá olhando pra baixo Eu vou pra lá Se for pra cima dela Eu vou pegar as coisas Ah, beleza Não, eu vou pra casa aqui Então eu vou pegar as coisas aqui Vou pegar umas coisas aqui Eu só acho que eu posso morrer, se eu morrer Se eu morrer eu vou poder ficar gravando vocês, não tem problema Se eu morrer, pega e vaza Pega tudo mesmo Deixa ver quantas pessoas vão pensar a mesma coisa aqui 10 Vários Corre, 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 corre Ah, não tem ninguém até agora Tem o carro aqui perto Pega aí Mano, pega tudo que tem aí Pega o carro e vaza Vai ter uma mira 15x que eu sei Sempre tem uma mira 15x Não, não vai ter Oh, cara Tem um MK60, velho Corre, eu tô correndo Só que pega o carro e vaza Pega o carro e vaza Pega o carro e vaza Não tem carro não Eu tô pegando o carro aqui já Nossa, ninguém viu, velho Só eu Que louco Que louco Tem 60 e um nego online E quantos nego online? Online não, é vivo Calma, se eu te falar que eu achei o 8x aqui Ah, eu tô com a 15x, tá bom Ah, sério? Deixa eu ver Deixa eu ver Pega o carro aí, pô Não, eu tô com a 8x, velho Mas eu tô com uma arma aqui, caralho Ai, shot essa aqui Olha, eu vou na tua direção pra tu ver a arma que eu tô usando, pera aí Acho que tu nunca viu essa aqui não, velho Tem capacete que quiser ali Ai, caramba Ai, caramba Ai, tem carro aqui, fodeu Ai, é tu, velho Que cagasse É eu, é eu Olha essa arma aqui Olha essa arma aqui Pega o MK4 Olha essa arma que eu tenho na minha escosta Olha aqui Nossa senhora Uma shot da vida essa doença Um AM e não sei o que lá, 60 Só sei que é foda pra caralho Só que não tem mira, velho Deixa eu ver É, não dá pra equipar mira nele, não Bora vazar Eu preciso de outra arma, velho Eu tenho uma MP5 aí, velho Ali, olha Eu tenho uma MP5 lá, pô Vem cá, atira a munição Ah, mano, não Eu preciso de uma mochila level 2 Tem só uma level 1 ali, pô Eu peguei Tem uma level 1 lá atrás Tem uma arma aqui Tem vantagem aqui Tem uma granada Me dá essa munição Me dá essa munição Me dá essa munição Ah, tu pegou? Não Peguei pela Qual? Nossa Nossa A serf tá de boa ainda Começou agora A serf Ah, a gente já tá na serf Tá, tá, tá good Nice Como os caras falam Nice Sabia que quando tu pula pela janela Ele faz um efeitozinho Segura na borda e pula Ah, a gente já tá no nível 2 Peraí A gente já tá no nível 2 Peraí Acho que eu já tô Cadê, Abraão? Cadê? Consegue ver aí? Quem? Ô, Abraão, sai daí, velho Tá, deixa eu ver Tá, eu tô farmando aqui, velho Tô farmando aqui, tô sozinho Corretado, Abraão, tô lá na tua cidade Tô sozinho aqui, pô Tá, a coisa não morre Peraí, nós chega aí Cara, aquele prédio ali Normalmente tem um monte de arma, velho, ó Tem mochila aqui embaixo Eu tô aqui, Ozaki Mochila nível 2 Peraí Aqui, achei Olha o prédio, olha o prédio Aí, valeu Esse prédio grande aqui, ó Acho que são 3 andares Galpão? Não Na verdade são 2 Vou ver aqui nesse galpão Deixa eu ver se eu vou Colete e munição pra cá Eu preciso Ó, tô certíssimo Aqui tem colete nível 2 Tem quantos aí? Tem quantos aí? Tem um colete nível 2, um só Não só É esse prédio aqui do lado Ó, tem outra mochila nível 2 aqui Se tiver algum colete nível 2, me avisa aí Eu tenho munição de AK Porque eu preciso Ó, eu acabei de pegar uma AK pra mim Pronto, agora eu tô feliz Não é AK não, é M4 Eu tenho munição pra mim Eu tenho munição pra M4, quer? Deixa eu ver Não, eu tenho bastante Eu tenho 60 e mais 60 pra carregar Eu tenho mais 60 aqui também, pô Pega aqui Não tenho mesmo M4 Tem um cara aqui, velho Matou, matou Ahhhh Que pariu, velho Pode andar sozinho Tu quer ir sozinho Subindo Subindo nas costas, velho Não, tu quer ir sozinho Eu vou equipar essa Vou equipar essa 8x Eu vou na casa de cima ali depois Deslevo Vou ver se tem munição aqui Tu já pegou a munição? Tu tá em qual andar? Eu tô no último andar Ah, então nem vou subir Eu vou ver se tem munição de AK Eu quero deixar a mira da 8x mais sensível Deixa eu ver se eu olho aqui na configuração Não Ele agora não, acho que é ruim ele agora Pega o carro lá, pega o carro 8x, 120 Nossa, ficou pior Pega o carro lá, Zaki Pera aí Aí, ficou show Pega o carro lá Eu tô pegando umas coisas aqui na casa E a gente vai sair daqui depois Vai sair daqui depois Vou lá Vai pegando lá, tô pegando os negócios Oh, homem-aranha Homem-aranha Eu tô indo lá pro carro Nossa, a mira ficou muito boa Tipo, muito rápido, tá ligado? Tava muito lento Abra morreu Morreu? Morreu mesmo velho? Morreu Esse capacete aí é... Pegou na caixa, não foi? Foi Pega o carro aí, Zaki Pega o carro aí Pera aí Tu consegue ver a minha bag A mochila aí, Abrão? A arma que eu tô usando? Não, não Acho que não Deixa eu ver Mi K60 Isso faz um barulho do caralho Dá um tiro, deixa eu ver pra dar um tiro Tô vendo a arma que tu vai levando aí na arma Pera aí Pera aí Tem uns caras lá, velho Lá na nação do Fred Sem dúvida Rendo andar também Só vai Ai, ai Ó, se eu falar uma coisa pra vocês, vocês acreditam? Quê? A gente vai ter que fazer o início da gravação de novo Mas tipo, só até a parte que a gente tava do helicóptero Tipo, que apareceu o helicóptero Tipo, só pra deixar salvo duas partes Tem que ter, sempre tem que ter duas partes Tipo, normalmente em estúdio Você faz isso aí umas 10, 20 vezes seguidas Tipo, T1, T2, T3 Chega em Rita Cara, se eu ver nego aqui eu choro Essa arma que eu tô não tem mira, velho Caralho, velho, isso aqui é uma cidade Que estranho, não tem Tudo fechado, olha Dá pra pegar as coisas tudo aqui Nossa, tem nego lá em cima, velho Lá no prédio de 3 onda Prédio marrom, vermelho Ah, foi aqui que Foi aqui que o Abraão morreu, né Ô, Zaque, eu tenho munição de M4 Não, eu acho que tá bom aqui, velho A gente vai morrer Deixa de acabar Deixa eu ir lá na caixa do Abraão O cara já pegou Aí, ó, foi nesse aí, ó Nesse prédio aí da frente Olha, tem um M4 aqui Tu querer? Que susto, eu pensei que era alguém ali, velho A gente tá dentro da safe Tem 39 vezes, hein Cadê os cara? Ó o carro que eu deixei aí, ó Foda Nossa, tem uma escara aqui Vou trocar pela carro Tem um carro, sem pau, o carro já tá aí dentro Eu tô agoniado andando com essa arma Tipo, ele é muito forte Mas só que não tem mira, tá ligado? Velho, eu tô com vontade de subir naquela montanha Velho, ó Minus Vai pegando o que tu quiser Eu vou subir na montanha e ficar mirando cá embaixo, tá ligado? Tá meio velho, me dá cover, né? É Eu tô agoniado andando assim, velho Parece que tem alguém na montanha mirando, tá ligado? Me dá cover, pelo amor de Deus Me dá cover nisso, velho Velho, tem 34 nego online, velho Fica na montanha aí, eu vou pegar os negócios aqui 33, só tem nego morrendo Tinha acertado um monte de munição aqui, achei Velho, eu quero passar fogo nazinha e meia Eu tô subindo aí pra cima, já peguei tudo que eu queria, já Tô subindo daí Cadê o carro? Pegar o carro pra você Eu não vou subir já, pai, não Tá no... N... N-E-60 O carro? É N-E-60 Difusão de gás tóxico Olha, o gás tóxico Olha, o gás tá vindo, então a galera tá vindo, então eu vou ficar aqui, velho Lá em cima, eu ia falar em cima, eu acho que existe, velho É, tá, olha esse carro Vamos lá em cima, lá em cima, eu acho que existe, sobe aí, pô Sobe aqui no carro Não, eu tô de 8x, eu não peguei 15x lá, não Eu pensei que eu tinha pegado Ah, quer subir com o carro? Não, não, vai indo, vai indo, vai indo Acho que isso daqui sobe não Acho que isso daqui sobe não Só que vai subir não, velho Ô, louco Ô, louco, velho Nem eu consegui subir Ai, eu não consegui subir Nossa, eu ia ficar... Velho, velho Olha só essa visão, velho Tem munição de sniper? Tem munição de sniper? Eu não tenho, velho, deixa eu ver Tenho não Olha essa visão da cidade, cara Nossa, a melhor visão de todos, velho Se passar uma retardada lá embaixo... Ô, tem um carro lá no... Lá no... Aonde? Passa... Aonde? Aonde? Se passar uma retardada lá embaixo, morre É melhor ficar um pouquinho dentro do mato, viu, Osaku? Pra ficar bem camuflado Eu tô mirando lá naquele carro Eu tô com uma camisa vermelha, velho Não sei pra que eu peguei essa camisa vermelha Eu vou trocar pra branca depois, sabe? Entra da cor V aí pra costa do Osaku Relaxa, relaxa Se eu ver algum, velho, Jesus, eu quero ir tomar só um tiro A safe é bem aqui, velho, então os caras tem que vir nessa cidade Eles podem ir pelas costas, cuida aí Tem nenhum de pistola ainda, velho, Jesus Cuida das costas aí, velho Eu tô cuidando das costas também, cuida aí Se tiver alguém me fala aí, eu vou cuidar das costas aqui virada A gente tá perto do carro, não era pra gente tá perto do carro, velho, tá entendendo? Pega o carro e joga lá embaixo, velho É o carro da visão Corre ele, corre ele Corre ele, corre ele, corre ele Pronto E sai fora Que merda é essa? Pensei que não ia descer, velho Cami, eu vou jogar ele, eu vou jogar ele, Cami, Cami Amigo, vocês tão fazendo zoada aí, velho Olha lá o caixa vermelho ali, ó Bora lá pra ver se alguém aparece pra gente atirar O que? Bora ver se alguém aparece naquela caixa vermelha, ó Tá bem aqui do nosso lado, velho Ó, tira atrás, tira atrás de vocês, viu Tem certeza? Foi, foi, foi N, N alguma coisa Ai não, foi o carro, velho, foi o carro Ó Felo, tá prendendo aquela caixa Ó, se liga, viu Eu tô indo na caixa Me dá cover, me dá cover, eu vou pegar a caixa Tu já pegou, deixa eu pegar, deixa eu pegar agora Vai lá, vai lá, vai lá Provavelmente tu vai ter um aqui, vai ter uma game switch lá, provavelmente Ai, nas costas, tu vai tirando Nas costas? Aham Eu tô também tiro S quanto? Fala, fala, fala a parada Fala a posição W255 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 Também tiro SW, não? Não Não, é, é W255 Achei, achei, achei Onde? Tá, onde? Nossa, tem dois Nossa, tem três É um time, velho É um time, é um time Morri Merda, 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 merda O cara tá atirando em mim, velho É um time Tá, onde? Tá, onde? Caixa azul Ai SW Eu batei, eu batei Ah, me ajuda, me ajuda Lá em cima, velho Tu não tem guardar a roda Morri É três É três, cara Tem uma dana não, Zaque Tem três caras Tu tá aqui? Não, eu morri Peraí Ah, velho, não vai dar pra mim ficar vivo não, velho Ele está vindo pra aqui pra caixa Tem duas caixas, na verdade Vou tentar mirar lá de baixo, né, velho Ó lá, ó lá, ó lá, ó Nossa, velho Tavam os dois um do lado do outro Nossa, cara Que merda Que merda Que merda É, talvez esse primeiro episódio É, seja um pouco mais curto, ok? Mas os próximos Eu vou estar batendo essa meta aí de 30 minutos mais ou menos por vídeo É, dessa série, tá? Desse jogo E pra eles também fazer um vídeo por dia Então, pessoal, solta logo o dedão aí no like E se inscreva no canal, tá? E ative o sininho ali pra estar recebendo todo dia, é, vídeos novos aqui do canal Então é isso aí, é, compartilhe com os amigos E abração Falou Tchau 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 Tchau